Agora uma boa notícia, que bom né, já está em casa, um menino de 3 anos, vítima de um acidente registrado na cidade de Ipatinga no mês passado. Me lembro desse acidente, o pequeno Davidson chegou a ficar internado e em coma, mas depois da auto-hospitalar, ele se recupera nos braços da família. A reportagem está aqui, pode balançar. Quem vê o pequeno Davidson de 3 anos, nem imagina que ele quase perdeu a vida em um grave atropelamento em Ipatinga. O acidente aconteceu no dia 23 de abril. Este vídeo mostra o momento em que Davidson é atingido por um carro. Ele brincava ao lado do pai e do irmão em uma ciclovia. De repente, ele tenta atravessar a avenida e o pior acontece. Davidson recebe os primeiros socorros ali mesmo e depois é levado de ambulância para um hospital, onde ficou internado por 13 dias. Foram cinco dias em coma, sem saber se Davidson sobreviveria. Ele teve traumatismo craniano e uma contusão pulmonar. Dias de angústia para a família que havia acabado de se mudar de Belo Horizonte para o Vale do Aço. O que passou na sua cabeça nesse momento? Eu tinha perdido meu filho. Só que foi muitas pessoas também que chegou perto de mim, que falou comigo que ele ia ficar bem. Aí foi que me aliviou um pouco. Mas quando eu entrei dentro do Mocicunha com ele, foi na hora do desespero maior ainda. Sem saber de nada, sem ter notícia. Perguntava para um médico, ninguém falava nada. Perguntava para o outro também, ninguém falava nada. Cristiana se lembra de todos os detalhes do dia do atropelamento. Ela conta que havia ido à padaria comprar lanche para as crianças, quando de repente ouviu o barulho da batida. E ao ver o menino no chão, só pensou em salvar a vida do filho. Foi na hora que o pai dele saiu correndo, que eu saí correndo para fora da padaria e que eu deparei com ele no chão. Aí eu fui, peguei ele, uma coisa que eu não podia ter feito, peguei na hora do desespero, para poder ver se ele estava respirando ou assim, pedindo socorro para todos os carros que estavam passando. Aí veio uma pessoa, não lembro quem que foi, pegou ele dos meus braços e deitou ele na calçada da padaria. Todo mundo se reuniu para poder fazer oração. E eu saí de perto com medo, tipo assim, angustiada, sofrendo, não queria ver ele daquele jeito. Porque ele estava voltando com a gente, estava toda alegre, brincando com os carrinhos que a gente comprou para ele. Foi onde eu me desesperei na hora que eu vi ele no chão. Há 13 dias em casa, a gente já percebe que o Davidson teve uma recuperação bem sucedida. Mas ele ainda vai passar por sessões de fisioterapia que vão ajudá-lo a melhorar os movimentos do corpo. A mãe de Davidson já deu entrada ao pedido das sessões de fisioterapia e espera iniciar o quanto antes o tratamento do filho e esquecer tudo o que a família viveu. Graças a Deus eu ia tentar esquecer o que aconteceu, esquecer mesmo, porque foi muito sofrimento. Imagina o sofrimento para a mamãe, para os familiares, avós, para a própria criança, que muitas vezes não sabe nem expressar onde é que está sentindo essa dor e como que funciona essa dor no corpinho dela. Essa é a dor da família, né? A gente vendo a imagem. Ah, olha só. Aqui, ó. Não, sei, eu não gosto de ver nem, como diz o outro, nenhum replay. Não, isso foi terrível. Isso foi num domingo de manhã, se não me engano, esse acidente, né? Era num domingo de manhã ali, criança brincando e tal. A senhora, provavelmente, não sei se estava indo para a igreja, onde é que estava indo. Eu lembro que teve uma reportagem, até com esse senhor que aparece aqui, Jairão, na... Tem um senhor que aparece aqui, que a Gisele falou com ele. Falou com ele no dia seguinte ao acidente, né? Agora está tudo bem com ele, graças a Deus. Vai passar por esse procedimento aí de fisioterapia, que a gente torce para que vá bem, né? Que ele esteja 100% com o movimento de corpo e tudo, mas aqui nós estamos diante de um milagre. Está marcando aqui 14h15, né? Eu tinha achado até que tinha sido de manhã, acho que é de manhã mesmo. Porque o relógio da câmera ali pode estar errado também, não pode, Jairão, não. Aqui, marcando aqui, 14h15 do dia 23. A data está certa, eu acho que era de manhã mesmo. Quer dizer, é um milagre que a gente está vendo ali. Porque quando a gente percebe a pancada, a gente não exibe o vídeo até o final, né? Mas passa pela criança, o coração da gente fica trancado, apertado. Mas deu tudo certinho para ele, um beijo no coração dele, da família. E a turma que vai cuidar da fisioterapia aí, ajude, mande bem aí, recupere o quanto antes. E daqui a pouco você volta lá, Gisele, para falar com ele, para dar mais um prosseguimento nessa história aí, que é uma história de milagre. Ah, com certeza.